Quase toda Champions é boa, mas algumas são especiais, porque nelas o impensável acontece. O improvável toma conta, favoritos caem, e times menos acreditados conseguem vitórias que ficarão eternamente nas nossas lembranças. E foi exatamente isso que aconteceu em uma edição da Champions específica. Portanto hoje, nesse vídeo da série Champions Históricas, estaremos falando da Champions de 2003 e 2004. A Champions das surpresas, dos reencontros, mas acima de tudo, a Champions das zebras. A Champions de 2003 Meu nome é Pedro Silveira, você está no Eurofute, e o começo dessa história já faz mais de 20 anos. Então a gente vai ter que voltar no tempo para tentar entender o contexto daquela Champions League e quem que eram os favoritos, beleza? Naquela altura, o Real Madrid já era o maior papão de orelhudas, mas não tinha ainda disparado na liderança. Ele possuía nove taças, enquanto o Milan tinha seis. Curiosamente, esses dois colossos tinham sido os últimos dois campeões. Na temporada 2001-2002, o Zizou marca aquele gol incrível na final, e o Real Madrid é campeão. E na temporada 2002-2003, é aquela final em que o Dida pega penais ali e decide a favor do Milan. E o Milan chegava em 2003-2004, então tentando defender o seu título e com o elenco absolutamente recheado. Com o Dida, Maldini, Cafu, além de um meio campo para frente só com esses seguintes caras. Pirlo, Gattuso, Sidorff, Shevichenko, Kaká e Inzaghi. Mêêêê, que isso, né? No lado do Real Madrid, o elenco já tinha se formado naquilo que ficou conhecido como os Galáticos, né? Uma equipe que tinha Zidane, Figo, Raul, mas que também já contava com as aquisições recentes de Ronaldo, Fenômeno e Beckham. E quem também chegava para essa Champions com uma certa pompa era o Manchester United, campeão da Premier League na temporada 2002-2003. E o próprio Arsenal, que vale lembrar, nessa temporada 2003-2004, que a gente está contando a história aqui, no campeonato inglês, foi quando o Arsenal conseguiu ser campeão invicto. E tinha outro inglês que tinha se classificado, tá? E essa história é muito importante a gente contar, que era o Chelsea. Eles tinham recém sido comprados pelo Romain Abramovic lá em 2003, e tinham feito algumas boas contratações já, né? Como o Maquia Lele, o Veron e o Crespo. E esse time viria a surpreender bastante nessa edição. E depois desse contexto inicial aí, a gente já pode começar a falar da fase de grupos, que foi incrível. Começa com uma história magnífica dessa edição, que aconteceu lá no grupo A. Esse grupo tinha Bayern de Munique, Lyon, Celtic e Anderlecht. Então, em teoria, o Bayern e o Lyon, que era do Juninho Pernambucano na época, né? Se classificariam ali sem sustos, mas essa Champions não estava para brincadeira, e as quatro equipes acabaram brigando ponto a ponto pela classificação. Um dos momentos mais memoráveis foi o embate entre os Bávaros e o Lyon lá em Munique. Isso porque alguns meses antes, o Bayern tinha topado vender o artilheiro da Bundesliga 2002-2003, o brasileiro Giovanni Elber, justamente para o Lyon, contratando para o lugar dele o atacante Roy Mackay. E por isso, esse duelo ganhou contornos diferentes, né? Depois de gols aí do Juninho Pernambucano e do Mackay, foi justamente o Elber que guardou o tento do 2x1 para o Lyon. Não comemorou muito ele em respeito ao seu ex-time Bayern de Munique. Lá na Alemanha, saiu ovacionado pelos torcedores bávaros. No final das contas, essa vitória ajudou o Lyon a passar em primeiro, com o Bayern em segundo, e nenhuma das equipes desse grupo foi tão longe, mas isso aí já deixava um gostinho do que seria essa edição. Uma Champions imprevisível e cheia dessas histórias incríveis, né? E por falar em incrível, o grupo B tinha essas quatro equipes aí. Aí você pensa, Arsenal e Inter vão se classificar com os pés nas costas, porém, o Arsenal, que nessa época já estava virando dos invencíveis, né? Com o Bergkamp e Henry, só foi garantir a primeira posição na última rodada. E o grande destaque ficou para o Locomotive Moscou, que simplesmente meteu 3x0 numa Inter que tinha Zanetti e Cannavaro, e se classificou em segundo. Ou seja, caía aqui a primeira gigante. A Inter de Milão ficou pelo caminho. O grupo C vinha com o Mônaco, PSV, La Coruña e a EK Atenas. Aí você olha e fala, pô, grupo fraco, né? Sem graça, mas ele teve alguns dos personagens mais importantes dessa Champions. Isso porque o Deportivo La Coruña chegava ainda com um pouco de resquício daquele super depor, né? Que tinha ali o Mauro Silva de capitão e o Djalminha, com o detalhe de que ele estava no elenco, mas mal estava jogando, porque um tempo antes tinha dado uma cabeçada no treinador. Já o Mônaco não era nem de perto tão badalado quanto outras equipes estavam disputando, mas tinha o Evra pré-Manchester United, os atacantes Gil Lee e Purshaw. É difícil de falar, mas guarda esse nome aí, tá? Além de que no comando técnico estava ele, Didier Deschamps, no começo da sua carreira. E não tem como esquecer do espanhol Fernando Morientes, que estava no Mônaco, vindo por empréstimo do Real Madrid, depois de meio que ter sido chutado de lá pelo Florentino Pérez após a chegada do Ronaldo Fenômeno. Ninguém vai criticar o cara por perder espaço para o R9, né? Todos perderiam, mas segura. Segura que essa história é muito boa e o mundo dá voltas. Só que na fase de grupos aconteceu uma coisa absolutamente incrível com essas duas equipes, tá? Mônaco e Deportivo La Coruña se enfrentariam num jogo maluco. Morientes não jogou e o Pruxo ganhou aí a titularidade justo no dia do seu aniversário. E dá pra dizer que ele ganhou um baita de um presentão. Porque ele não marcou nenhum, nem dois, nem três, mas quatro gols para fazer um sonoro 8x3 contra os espanhóis num jogo que acabou sendo essencial para o Mônaco garantir a liderança do grupo. O grupo D era esse daí, tá? E ele não teve tantas coisas incríveis para contar, mas uma coisa que vale ressaltar é que tinha Juventus de Nedved, que ao final do ano de 2003 seria eleito o Bola de Ouro. E eles meteram 7x0 para cima do Olympiacos na fase de grupos, tá? O grupo E também teve poucas reviravoltas, mas tinha o Manchester United, que entre o seu elenco ali badalado, possuía Van Nistelrooy e um novinho Cristiano Ronaldo. E também tinha o Stuttgart, por falar de novinho, do novinho Philippe Lahn. Também era uma equipe que tinha o Gleb, os torcedores do Arsenal vão lembrar dele, e do alemão brasileiro Kevin Curane. E justamente United e Stuttgart passaram para a próxima fase. Agora a gente chega no grupo F, e ele era pesado, começando que tinha o Real Madrid, certo? E também tinha o Porto, que era o atual campeão da Copa da UEFA, que hoje a gente chama de Europa League. Eles tinham nomes que foram se consagrar aí na história do futebol europeu, como o zagueiro Ricardo Carvalho, o volante Costinha, e principalmente os dois meias Maniche e Deco. Só que talvez naquela época, o que poucos sabiam, né, porque ele era pouco conhecido, é que o grande trunfo dos portistas estava no banco de reservas. Era o técnico em início de carreira, José Mourinho. O Special One, que nessa época não era nem Special, nem One, e nem mundialmente conhecido, tinha conseguido manter o elenco do Porto ali, daquele título da Copa da UEFA, para a temporada seguinte, sem tantas mudanças. E no primeiro confronto da fase de grupos entre Porto e Real Madrid, o Real venceu por 3x1, só que nesse jogo aconteceu uma coisa, que daria uma pista, do que vem pela frente. Isso porque numa finalização, o Cacilhas deu rebote, e o volante do Porto, Costinha, aproveitou para marcar um gol, que não seria o primeiro importante dele, aproveitando um rebote, não. E no final das contas, esse jogo também fez diferença, porque o Real Madrid passou em primeiro, e o Porto em segundo no grupo. O Grupo G ficou assim, e teve o Chelsea no seu primeiro ano ali, com nova gestão, né, passando sem nenhuma dificuldade, enquanto o toque de emoção ficou para a classificação do Esparta Praga. Por quê? Porque eles venceram em casa a Lazio, com um gol, aos 93 minutos, da última partida da fase de grupos, tirando o segundo lugar do Besiktas, no finalzinho. E por falar em finalzinho, o último grupo tinha Ajax, Bruges, Celta e Milan. E confirmando o amplo favoritismo, o Milan deixou para os seus adversários, apenas a briga pelo segundo lugar, segundo lugar que não deu para o Ajax, de Ibrahimovic, né, e acabou ficando com o Celta de Vigo. Os 16 melhores times da competição, já estavam definidos, e é aqui que esse vídeo, começa a ficar maravilhoso, porque a história esquenta, e algumas das páginas mais singulares da história da Champions foram escritas. Então dá uma respirada, pega uma aguinha, de repente puxa a pipoca, deixa o like no vídeo para ajudar o Eurofoot, e se prepara que a gente está entrando no mata-mata. E vamos para as oitavas de final, com um confronto que tem muita história na Champions, o Bayern de Roy Mackay, pegando o Real Madrid do Zidane. O primeiro jogo foi no Estádio Olímpico de Munique, onde o Bayern mandava os seus jogos antes da Allianz Arena, e era onde inclusive o Real Madrid nunca tinha conseguido vencer os bávaros. E esse favoritismo alemão se mostrou presente quando o Roy Mackay subiu sozinho e testou para o fundo das redes para vencer o Cacilhas e abrir o placar. Só que se o Bayern tinha a força do seu estádio, o Real Madrid tinha a superforça do Roberto Carlos, que cobrando uma falta no finalzinho do jogo, mandou esse foguete para cima do Oliver Kahn, que falhou bizonhamente nesse gol. E aí a partida empatou um a um. A batalha de volta na Espanha também proporcionou lances duros para ambos os lados, com essa chegada mais feia do Zé Roberto em cima do Beckham, ou essa outra aí, o clima estava quente, e o Bayern até que tentou bastante, mas parou num inspirado Cacilhas. E assim o único gol mesmo ficou a cargo do Zidane, garantindo os merengues nas quartas, e a eliminação logo nas oitavas do gigante da Baviera. O adversário do Real viria do próximo confronto, o Mônaco de Fernando Morientes, contra o Locomotive Moscou, que era Zebra. Só que o Mônaco também era uma equipe desacreditada nessa Champions, então meio que foi uma Zebra para cima da Zebra, porque o Locomotive Moscou saiu na frente com esse golaço, e depois ampliaram para 2x0. O valente clube do Principado não cogitava se entregar, e foi do Morientes o renegado merengue, o gol do 2x1 que deixou as esperanças vivas para o jogo de volta. E no jogo em Mônaco, brilharia de novo a estrela do croata Pursu, aquele mesmo que fez quatro gols num jogo na fase de grupos. Contra o Locomotive perdeu um pênalti, mas depois marcou o gol da vitória que garantia 1x0, e um empate no agregado com o Mônaco se classificando pelos gols fora de casa. Na próxima parte do chaveamento se enfrentavam então o alemão Stuttgart e o Chelsea, no que foi provavelmente o confronto mais chato das oitavas. Só um golzinho entre os dois ali, e ainda foi um gol contra do zagueirão Meira, classificando o Chelsea para as quartas com 1x0 no agregado. Olho neles, hein? O adversário sairia do confronto entre Celta e Arsenal, e esse talvez fosse o mais desigual daquela Champions, já que se a gente for pegar o histórico da temporada, o Celta acabou rebaixado na Liga Espanhola, enquanto os Gunners venceram a Premier League sem perder um joguinho sequer. Era aquele confronto tipo bomba de hidrogênio contra Bebeto Sindu, né? E deu o óbvio, na Galícia o Arsenal venceu por 3x2 com o doblete do Edu Gaspar, e em Highbury venceu de novo por 2x0 agora com o doblete do Thierry Henry, colocando os Gunners nas quartas. Indo para o outro lado do chaveamento, a gente tinha agora uma das principais batalhas das oitavas. Um Porto treinado por um ascendente José Mourinho contra o Manchester United do já experiente Ferguson. O Porto agora contava com o reforço do brasileiro Carlos Alberto, que tinha chegado no meio da temporada. Porém, na partida de ida, no Estádio do Dragão, quem brilhou mesmo foram os sul-africanos. O lateral Quinton Fortuny abriu o placar para os Red Devils, e o atacante Benny McCarthy empatou com um baita voleio e virou na segunda etapa de cabeça. Vitória colossal do Porto, mas no Old Trafford, as coisas começaram a se complicar e virar um pesadelo. Quando a equipe de José Mourinho sofreu um gol de Paul Scholes, que abriu o placar para o Manchester United e ia classificando os caras nos gols marcados fora de casa. O jogo ficou tense. O Porto tentava e tentava, mas estava difícil. E a experiência do Ferguson parecia que ia falar mais alto. Foi aí que nos 45 do segundo tempo, último minuto de jogo, o Porto teve uma falta de uma certa distância. Chuveirinho na área, que nada. O McCarthy, mais uma vez estrelado, meteu um pancadão nela. O Tim Howard deu rebote. E o volante costinha. Lembra dele, que tinha marcado um gol de rebote e eu falei que não seria a única vez? Ele aparece de novo, metendo o rebote para dentro, deixando o Mourinho completamente maluco, empatando o jogo em 1x1 e colocando o Porto nas quartas de final, eliminando os Red Devils em pleno teatro dos sonhos. É, meus amigos, era a Zebra mais uma vez. O novo favorito tinha ficado pelo caminho. Porém, a partir daqui, os outros jogos das oitavas foram mais tranquilos, né? A Real Sociedad pegava o Lyon e o time francês venceu as duas por 1x0 fora de casa com um gol contra e em casa, na França, com um gol do craque Juninho Pernambucano. No sétimo confronto das oitavas, o Esparta Praga enfrentava o Milan. Vou te falar uma coisa. Em casa, eles até conseguiram segurar ali os gigantes por 0x0, só que no San Siro aí não teve jeito. Teve gol do Inzag, dois do Shevchenko e até um gol raríssimo de Genaro Gattuso para o Milan meter 4x1 e avançar para a próxima fase e, nesse momento, eles eram certamente um dos grandes favoritos. E no último confronto das oitavas, o modesto Lacorunha pegava então a Juventus do atual bola de ouro Pavel Nedvedi, só que a Champions das Zebras faria, nesse momento, mais uma vítima. Em casa, o Albert Luque garantiu 1x0 para os espanhóis e, em pleno estádio Olímpico de Turim, no jogo de volta, a Juve tomou esse golaço do Pandiani no comecinho. Não conseguiu diminuir e ficou pelo caminho. Era mais uma gigante eliminada, a Juventus vice-campeã da temporada anterior, com o Super Depor avançando para as quartas. E agora tinha então os oito restantes. Quem levaria a Champions para casa? O Real dos Galácticos? O Mônaco do rejeitado Morientes? O novo rico Chelsea? O invencível Arsenal? O porto da sensação Mourinho? O Lyon do craque Juninho? O atual campeão Milan? Ou a zebra Lacorunha? E eu tenho o prazer de dizer para vocês que no primeiro jogo das quartas que a gente vai contar agora, já aconteceu uma das histórias mais incríveis dessa competição. Pois é, a gente tinha um embate entre o Real Madrid, maior vencedor da Champions na história, contra o Mônaco, que nunca tinha vencido, né? E era um confronto que colocaria frente a frente o Morientes contra o seu ex-clube, que tinha meio que chutado ele. Disputando a primeira partida no Bernabéu, o clube do Principado até começou a sonhar quando o zagueiro Esquilate abriu o placar para os visitantes. Só que não demorou muito para o choque de realidade. E aí o Real Madrid amassou e meteu quatro gols. E aí tu imagina a situação do Morientes, né? Tá jogando contra o seu atual ex-clube, porque ele ainda tinha contrato com o Real Madrid, e o cara contratado, que te fez perder espaço, no caso o Ronaldo Fenômeno, marcou um gol contra você, numa goleada de 4x1 ainda por cima, meio que esfregando isso na tua cara, né? Só que meus amigos nessa temporada, o Morientes, ele estava com um tempero especial, ele estava com algo diferente dentro dele. E foi aí que ele diminuiu o placar para o Mônaco. E a comemoração do Morientes foi meio bem de leve, assim, né? Meio sem jeito, até porque o 4x2 ainda dava uma bela vantagem para o Real Madrid. Uma classificação que estava bem encaminhada, né? E isso ficou ainda mais claro quando no jogo de volta, agora em Mônaco, o Raul abriu a contagem para os visitantes. Tudo parecia perdido, o Real Madrid já com um pé e meio na classificação. Isso porque o Mônaco precisava meter três gols, sem tomar nenhum, para avançar contra o Real Madrid que estava lotado de craques. Pô, nunca que vai acontecer, né? Só que essa Champions não sabia o significado da palavra nunca. Essa é a Champions das zebras. Essa é a Champions das surpresas. E não tinha nada que fosse impossível nessa edição da competição. Primeiro, o Morientes participa do gol que o Gil Lee vai fazer aí para diminuir a desvantagem, né? E no duelo de atacantes, dessa vez não deu para o Ronaldo fenômeno. Após o belo cruzamento do Evra, o Príncipe Moriente subiu alto, na força do ódio mesmo, e cabeceou para o fundo das redes, agora sim comemorando como um gol desses merece ser comemorado. E aí foi questão de tempo, até a estrela do Gil Lee voltar a brilhar, e ele marcou de letra o gol do 3x1, que ia classificando o Mônaco. Só que o futebol, vocês sabem, ele é feito de detalhes. Às vezes, um centímetro para cá ou para lá pode ser a diferença entre um título ou um vice-campeonato, entre uma classificação ou uma eliminação. E foi esse tipo de lance, no limite, que aconteceu aos 49 do segundo tempo. Porque teve uma bola para o Raul, no segundo pau. Ele que era matador, craque, e ainda teve a ajuda do goleiro, que saiu mal, deixou o gol completamente aberto. Só que naqueles lances do destino, o Raul pegou de canela, e o jogo acabou. Sacramentada a classificação do Mônaco na Semes pelos gols fora de casa. E a eliminação, em mais uma zebra, do gigante Real Madrid. O Morientes, então, virou a prova viva de que quem ri por último, ri melhor. E de que, convenhamos, é por esse tipo de coisa que às vezes os times emprestam jogadores entre si e botam aquela cláusula no contrato que ele não pode jogar contra o ex-clube, sacou? No outro jogo das quartas, um dos confrontos mais aguardados que era o clássico londrino entre Chelsea e Arsenal. Ele colocava frente a frente duas equipes em momentos completamente opostos na Inglaterra, né? O Arsenal era líder invicto do campeonato inglês, viria a vencer a Premier League dessa maneira, enquanto o Chelsea não ganhava a Liga Inglesa desde a década de 50. E mais, o Chelsea participava da Champions apenas pela segunda vez na sua história. No jogo de ida no Stamford Bridge, as equipes ficaram num empate de 1x1 com direito a uma falha tenebrosa do goleiro Lehmann no gol do Gull Johnson. O Pires empatou logo depois de cabeça e a emoção acabou ficando mesmo para o jogo de volta. Lá no Highbury, antiga casa do Arsenal, o saudoso Reyes abriu o placar para os anfitriões, mas o Lampard empatou logo depois do intervalo. A decisão se arrastava e parecia que poderia ir parar nos pênaltis quando aos 43 do segundo tempo o lateral Wayne Bridge tabelou com o Gull Johnson num apagão da zaga dos Gunners para vencer os invencíveis e colocar o Chelsea na semi da Champions pela primeira vez na história. Vale lembrar, um Chelsea ainda muito longe do time fortíssimo que a gente se acostumou a ver nos últimos 15 anos. Na Champions das Zebras caiu mais um favorito, o Arsenal. Esse confronto acabou marcando uma inversão de papéis das equipes no futebol inglês. Olha que curioso. Depois dessa temporada, o Arsenal nunca mais ganhou a Premier League enquanto o Chelsea garantiu a taça várias vezes desde então. No outro jogo das quartas, Porto e Lyon se enfrentavam e esse confronto não foi nem de perto tão acirrado quanto outros. Na ida em Portugal, Deco e Ricardo Carvalho fizeram um cada um terminando num 2x0. Só que essa era a Champions da Z... Não era. Nesse momento não era. Nesse jogo não foi. Isso porque na volta em Lyon o Porto faz dois gols com o Maniche até acaba tomando empate, né? Inclusive com mais um gol do Elber nessa Champions. Mas acabou assim e o Lyon foi eliminado. O Porto de Mourinho cada vez mais aparecendo como protagonista dessa edição avançou para a Semes. E no último confronto das quartas, Milan e La Coruña iriam fazer valer aquela promessa que eu falei para vocês no começo do vídeo que essa Champions era muito emocionante e cheia de surpresas. Se liga. Encarando todo o poderoso Milan no San Siro o Deportivo La Coruña até conseguiu abrir o placar com o Pandiani mas foi só questão de tempo até o Ancelotti ativar aquela erguida de sobrancelha, né? E os Rossoneri simplesmente patrolaram os visitantes. O Kaká fez o gol de empate depois eles ampliaram com o Sheva Kaká deixou mais um Pirlo fechou a conta e era 4x1 para o Milan. Vaga na Semes completamente assegurada já. Mas pô, cara eu falei para vocês nessa Champions não tinha nada garantido. Nada. E é óbvio que você já deve estar imaginando que rolou, né? Isso porque na volta o Deportivo abriu a contagem logo aos 5 minutos com o crack Pandiani meia hora depois uma bola cruzada na área e o Valeron amplia a vantagem. Aí tu pensa os caras estavam meio desacreditados tinham tomado de 4x1 só que agora ainda no primeiro tempo já tinham devolvido um 2x0 a tarefa que parecia impossível estava cada vez mais perto começa a imaginar que o sangue começa a ferver a torcida começa a gritar os caras começam a acreditar e foi ainda no primeiro tempo que aconteceu o Albert Luke ganhou do Cafu e estufou as redes completando um apagão monumental do Milan e ia botando o Laporunha nas semifinais. E aí pro segundo tempo a gente esperava o que? Que o Antielote fosse chegar no intervalo no vestiário lá meter aquele papo firme os caras iam voltar com a energia renovada e tal mas não foi o que aconteceu parecia que todos os heróis do Milan tinham perdido seus superpoderes Maldini perdeu o Kaká estava sumido o Pirlo cobrou falta no meio da barreira e o Gattuso tão bom na marcação ficou espatifado no chão quando o Meia Fran guardou o quarto gol dos donos da casa e o Super Depor estava a caminho das semifinais o Milan viveu ali uma das suas piores noites na história da Liga dos Campeões e a Zebra passeava novamente olha essa foi certamente uma das maiores e melhores fases de quartas de final da história da Champions com três favoritos chegando pelo caminho Real Arsenal e Milan sendo eliminados para as zebras da competição e de repente sobravam apenas quatro é bom ressaltar que desses quatro nenhum deles jamais foi apontado como favorito mal comparando seria como se hoje as semifinais da Champions fossem Newcastle e Bologna Stuttgart e Sevilha uma coisa era certa o campeão ninguém poderia ter previsto no começo da temporada e a primeira semifinal começou com o Mônaco enfrentando o Chelsea sempre lembrando nessa época o Chelsea ainda era Zebraça beleza e na ida o Mônaco abriu o placar com um dos seus grandes nomes no ataque o croata Pursu só que os Blues chegaram no empate depois de uma atrapalhada do Gujonsen que ele salva e passa para o Crespo chapar no canto já no segundo tempo a Zika bateu sobre o Mônaco isso porque Zikus e Maquilele se enroscaram o francês deu uma bela de uma valorizada no lance e de fato a Zika estava do lado do Mônaco já que o grego foi expulso e o time do Principado ficava com a menos só que o prognóstico que era ruim a partir dali não se concretizou novamente ele apareceu Morientes marcou um golaço para deixar o 2x1 e os anfitriões ainda tiveram tempo para descolar um terceiro gol com o Congolês Nonda fechando um 3x1 heróico mesmo tendo 10 homens em campo mas se engana quem pensa que o Chelsea se encontraria nas cordas para o segundo jogo os caras vieram para cima no Stamford Bridge o primeiro gol dos donos da casa veio quando o Gronkiaé no melhor estilo Robin cortou para dentro e encobriu o goleiro num golaço absurdo e ainda no primeiro tempo o sempre decisivo Lampard apareceu para marcar o segundo num 2x0 que nesse momento classificava o Chelsea para a final e sabe por que parecia que realmente isso ia acontecer? porque o iluminado Morientes saiu cara a cara com o goleiro tentou tirar mas forçou demais e a bola foi para fora num desses lances que você fica pensando cara, não é o dia deles não só que a gente não está falando de um jogador qualquer a gente está falando de um jogadorasso que na temporada 2003, 2004 fez de tudo desafiou o impossível de um cara que tinha calado todos os críticos depois da sua saída pela porta dos fundos do Real Madrid e que apoluntaria novamente ele mandou uma bola no travessão e o seu companheiro Ibarra completou para o fundo das redes com o Mônaco diminuindo numa época pré-Var que você vê como as coisas aconteciam depois o próprio jogador admitiu que meteu a mão na bola e depois é mais uma vez o Morientes que decide tudo ele faz uma tabelinha linda e marca o gol do 2x2 e dá a classificação do Mônaco que chegava pela primeira vez na sua história em uma final de Liga dos Campeões e pode pôr essa aí na conta do Morientes ele que era tricampeão da Champions pelo Real Madrid e agora estava doidinho para levantar a orelhuda pelo Mônaco e inacreditavelmente faltava só uma vitória para concretizar o sonho por falar em sonho a outra semifinal tinha Porto e La Coruña na ida no estádio do Dragão nenhuma das equipes conseguiu tirar o zero do placar num jogo extremamente pegado e briguento que teve só uma expulsão por bondade do juiz que deveria ter mandado uma meia dúzia para a rua talvez num jogo em que a torcida do La Coruña reclamou demais o jogo de volta na Espanha continuou pegado mas também sem tantas emoções isso até o Deco sofreu um pênalti na área então o Derley cobrar e anotar o único gol da partida para a tristeza da torcida local a campanha histórica e heróica de Mauro Silva Pandiani e companhia se encerrava e o Porto do novato José Mourinho chegava então na final da Champions League e agora a gente chega na final gigantes tinham ficado pelo caminho boas surpresas também tinham morrido na praia histórias incríveis foram escritas mas independente do que viria a acontecer a final entre o Porto inspirado com o talento do Deco contra o Mônaco com a estrela do Fernando Morientes já era histórica e era uma zebraça a final seria na Arena Aufschalk na Alemanha e ambos os times chegavam com força máxima para a partida logo aos 23 minutos com tudo empatado o Gil Lee que era ótimo jogador sentiu o joelho e foi substituído pelo Purshula o croata grandalhão que já tinha tido seus momentos de brilho nessa edição quem sabe não poderia aparecer de novo na final e o primeiro grande momento veio aos 39 minutos quando aproveitando um bate e rebate dentro da área o atacante Carlos Alberto que não estava no Porto nem há seis meses ajeitou o corpo e guardou um belo voleio para tirar o zero do placar o Mônaco até tentou devolver essa alfinetada em uma jogada no Morientes mas o Bernard estava em posição de impedimento já na segunda etapa o time do Principado parecia obstinado a não deixar a chance de levar uma inédita orelhão escorrer pelos dedos o Purshula de novo ele encontrou um passo para o craque Morientes só que o lance foi paralisado por impedimento e ele também perdeu o gol de qualquer maneira conforme o relógio ia passando a partida foi entrando nos 20 minutos finais e sem grandes chances claras de gol para cada equipe embora o Mônaco tentasse morder um pouco mais e buscar o empate os dois goleiros foram pouco exigidos e foi somente aos 26 do segundo tempo que o Deco fez mágica ajeitou a pelota perfeitamente e ele um ilusionista nato ensaiou um chute no canto livre da meta do goleirão Roma apenas para chutar justamente no outro canto fazendo o 2x0 e aí às vezes quando teu sonho escapa das tuas mãos tu desmorona e foi exatamente o que aconteceu com o Mônaco no segundo tempo foi um golpe duro para o clube do Principado que ainda viu o russo Alenichev fechar a conta acertando esse chutaço era o 3x0 e apesar de uma outra chance o Mônaco tinha perdido o jogo estava quase acabando mas como eu falei para vocês essa era a Champions das Zebras e o Evra teve essa boa chance mas acabou mandando para fora porque não tinha zebra nem na Champions das Zebras que fosse capaz de remontar um 3x0 não tinha muito o que fazer o Porto confirmava o seu favoritismo e quando o Juizão ergueu os braços e apitou o final da partida os portistas puderam então comemorar com esse sonoro 3x0 um merecido segundo caneco de Champions com o Jorge Costa levantando a orelhuda e coroando essa incrível campanha dos decisivos brasileiros Derley e Carlos Alberto do Mago Deco e do fantástico treinador José Mourinho que já mostrava que pertencia à elite do esporte até hoje essa foi a última vez que a gente teve um campeão de Champions tão surpreendente e o Mônaco ficou com o vice não foi dessa vez para o Fernando Morientes que terminou como artilheiro da edição com 9 gols marcados e depois inclusive voltou para o Real Madrid voltou a disputar a Champions pelos Merengues teve uma passagem pelo Liverpool e tal mas sem conseguir brilhar como nessa edição no final das contas a gente vai sempre lembrar obviamente desse Porto vencedor e foi muito merecido mas a Champions das Zebras foi brilhante por conta de todas essas outras histórias incríveis que a gente viu aqui hoje que mostraram que no futebol especialmente em noites de Champions League não tem nada garantido mesmo que pareça o contrário e essa foi a história resumida da Champions 2003-2004 qual outra edição que você gostaria de ver por aqui? a gente tem um outro vídeo dessa série que é da Champions 55-56 a primeira da história que está muito divertido muito informativo bem curioso também fica a recomendação para você assistir deixe nos comentários qual que é a próxima que você quer ver nos vemos na próxima então um grande abraço falou ooo worry ooo o